Olha lá o menino lá embaixo lá, galera, ó Valeu, obrigado, gente, valeu, velho Olha o picaquino Meu pai, que barulho Olha o tamanho dessa nave, velho Nossa, tem coragem, sabe, olha, galera Fedei, tô indo lá, o menino tá, foi pra lá? Foram pra lá? Tá bom, tô indo lá então Fui, fui Valeu, Fedei, bora, meninos Bora, galera, bora Olha que o velho tá aqui, ó Olha o velho, mano Olha, mano, foi Sim Agora o bicho vai beijar Ficou a cair daqui, galera Ficou jogado, gente, galera Ficou na fazenda aqui com permissão, hein, galera Ficou zumo pra entrar Afinal de Wкраہ Ficou Ficou Ai, mano que estão, ó. Valeu, obrigado, gente. Valeu, velho. Valeu. Valeu, Fabiano. Onde vai cair, velho? Olha que ele lá. Eu consigo trazer aquele lá, galera. É papel. Tem um aqui, ó. Nossa. Nossa, mano. Ele é anárquia. Nossa. Nossa, eu peguei do emirinho, velho. Putz, eu peguei do macoto, do rampão, mano. Acabei de pegar um pipa do rampão. Nave. Eu preciso ver onde ele vai cair. 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 E aí galera, vocês acham que eu subi muito aí galera? Subiu tudo isso galera, olha lá onde eu tava jogando o ramo pico, olha lá Olha lá os meninos lá embaixo lá galera, tentando passar pra lá, acho que o vento mudou pra lá galera agora Tô vendo aqui, olha a altura que eu tô galera Que cair velho, fala pra mim Que cair velho Olha aí galera Tá cedo Artmar Joaninha Sei lá galera, não tem de nada Tá pego aí galera Olha o pitaquinho A linha A linha Pegou esse aí menino? Da hora, show Caiu na água Mas é papel, molhou Ó parou, parou, soltou, soltou Mano tem que jogar réu antes e ia cair Tem que deixar cair Vai ter que jogar réu mano, tem linha Tem linha Calma, não vamos se embaralar mano Cadê a linha dele mano? Não tem linha? Tem como não perder longe Puta, vai cair lá onde o cara tá mano A linha aqui ó Cadê a linha? A linha tava aqui mano A ponta velho Nossa mano do céu velho Não acredito mano que a gente Olha lá os caras Não 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 A linha tem que tá aí mano Aqui Peguei Peguei Falei pra vocês Se a gente tiver de subir aqui Tinha pegado aqui Basta um minuto só na tua companhia Olha lá vai Vai de moto meu Olha que da hora mano Já fica a música Bebê Para mim, para você Olha que nave Olha que nave Piauzinho Valeu Jair Valeu Danilo Obrigado aí que ajudou galera Eu tô aqui hoje menino Obrigado Jesus Sempre me conduz Valeu Olha o outro que aí na água hein Olha o outro que aí na água Olha o outro que aí na água Olha que pipão galera ó Não Não Se a gente subiram pegava o cruz também ó O cruz que passou galera Olha só a ponta mano Você já fez a amizade com o churrasco? Já Olha aí ó E aí picanha E aí picanha E aí picanha E esse aqui é o maminha? É Não Esse aqui tá mais cupim mano A paldinha Deixa eu ver Caramba Esse bicho é bonito né mano Pode passar a mão Bonito hein Dilder É bonito hein Dilder Vamos véi Bebeu água aí véi Bora galera Bora Chega pipa né véi A galera quer ver pipa Não quer ver boi Pegamos água aqui galera Se molhamos Ah ele tá aqui ó Acabei de ver Olha aqui E aqui tem mais pipa Nossa os matos aqui é alto Aqui tem cobra hein Pra amarrar Nossa véi Você pegou a nave tio Nossa véi Você pegou não né Porque não tem nada Quem pegou fui eu Os matos aqui é alto véi Pegou a nave hein véi Ah Obrigado Meu Deus Obrigado pai O senhor é muito bom senhor Pegou a nave tio Ah Caraca Olha aqui ó Ó Só vou montar uma biola pra vocês ó Ó Ó Quer ver a pontinha do pipa? Ó A pontinha só ó Viu? Vai cagar Vai cagar Agora tudo é do gordão Agora tio Aí é tal véi Isso aqui E aí gordão Olha aí ó Show Pegou a nave hein tuta No meio do lago Olha que dia lindo ó Olha como que você tá abençoado aqui Entendeu? Não tá escrito mano Mas é dele é É Você acredita que seja dele hein Mas é dele E vamos ficar com o verdinho Vamos ficar com o verdinho O verdinho é meu amigo Que não cai na água Olha mano Olha essa imagem galera Olha os pipa indo lá em cima lá Olha ó Caraca mano Você vai cair lá na fazenda da mulher ó Poxa não acredita Eu vi Eu peguei em cima da moto Devagarzinho ó Nossa mano Esse deve ter Esse deve ter mais de um metro mano Olha a força que tá mano Vamos tirar velho Olha aí galera Olha que o velho pegou Nossa que força mano Olha o tamanho dessa nave velho Nossa trutessa Você estourou hein velho Pode picar até aqui pra cá Um pouquinho Olha Olha mano Esse pipa mano Caraca mano Caraca velho Olha o moleque aí O moleque encheu a carretinha dele cara Nossa Mano do céu Toca a música mano Aí velho pegou uma nave Olha o outro passando o preto lá galera Olha lá ó Na mão Olha aí ó Olha a linha Olha ali viu a linha Ele viu a linha Bota a linha velho Bota a linha velho Bota Bota Pega Pega moleque Me joga Olha o moleque Olha o moleque Deixa eu ver velho Deixa eu ver velho Tem Tem pedão Caraca O tamanho do pipa Um metro hein velho Parabéns hein velho Parabéns hein velho Parabéns hein velho Parabéns moleque Olha aí Olha aí Olha aí galera ó Caramba Olha que fação galera Olha aí galera Olha aí galera Olha aí Que coisa linda hein velho Olha o tamanho da violinha Bonitinho mano ó Olha lá Olha lá Que menino Ei brother Quer ver se você Quer? Tem pé branco lá Tem pé branco Tem pé branco É pô Aí galera olha o cruz Também disseram que eu estava louco, disseram pra esperar mais um pouco, que eu era muito novo e queria me arrepender A senhora já pinou pipa? Eu não! Segura, só pra segurar, só pra segurar forte aí Olha aí, tá pinando já e pronto Isso daí é a diversão dessas crianças aqui de 50 anos Tem, porque o venta forte né? Olha mano, vocês tem a coragem de pegar um desse aqui assim galera, ó Vocês tem coragem, sabe, olha galera É o Cruz! É o Cruz galera, ó Olha a minhazinha aqui, ó Uma garrafinha galera, ó Olha que da hora mano, ó Isso aí, isso é de chefeiro mesmo né? Olha aí galera Você gostou demais Fede, você é bonito demais Fede, aí ó Bora Fede, bora a equipe, olha aí galera, olha a equipe que eu estou aqui hoje galera Só chefeiro galera, só chefeiro bom hein menino, olha aí ó Quem que pegou o Cruz né? Eu já nem lembro mais aí, Fede Ah, foi o Pocatelha Meu Deus Será que é premiado? Olha aí ó Ó, uma garrafinha Vamos ali no ovo Valeu, valeu, valeu Alemão chama, sem perdão aí, alemão chama sem perdão um Duretex Pai e Filho Pipas, aí é do Pai e Filhos ó Olha que fita violante linda! Quero pegar uma novinha, bem bonitinha Aí galera, ó É o Cruz Felipe, ó Pra pegar a Ananya A Ananya A Ananya Você não ficou chateado não por chamar uma tripocatelha? Mas você é o original Nem vi Você é o original, você sabe disso Tá bom? Você é o Pocatelha original Valeu hein, parabéns Felipe Mas por que o nome de Felipe? Não, 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 não Valeu Felipe, tá bom Eu peguei o preto porque eu enxergo o preto, entendeu? Pipa claro é um nicho Olha aí Felipe, dois pra cada Já que você não pegou três pra mim Já que vocês não pegaram nada de pipa aí galera Valeu Felipe, toca aqui Felipe Obrigado, viu pela pipa de coração mesmo Valeu Felipe, obrigado pela pipa aí Escapou o Imirim Escapou o Imirim, corre cá Se não pega aqui ó Aí eu peguei Aí eu peguei Você vê velho, você vê como você tem que ter o amor fraterno A dignidade, a fraternidade, a humildade, a dignidade Aí Felipe, pra você mano Falou Felipe, obrigado aí Desculpa ter rasgado ele Falou, obrigado pela pipa lá mano Valeu Felipe, obrigadão Ele não tem linha caramba Ele não tem linha tio Joga o réu velho Joga o réu velho Joga o réu velho Joga o réu velho Aí velho, pega Pega mano, pega meu Pega o rabiola, pega Espera, espera, espera Espera para ele estourar Espera, espera Pegou aqui ó Não entra aí não É terreno né É do barraco você vê aí Sério mesmo velho, vai me dar isso aí? Olha aí galera Qual que é o seu nome? Arthur Caraca Arthur, obrigado hein Conheci eu como Tute Tute? Você que é o Tute? Caraca hein mano, me deu assim inteirão, bonitão Nem pinão Valeu menor, obrigado hein Valeu Fede, brigadão hein Valeu menino Aí galera hein, fiquei com o rosinha hein Peguei no alto mano No alto Bora galera, bora velho Esmeralda Ficou 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 Light Do it some way. Eu tenho que jogar no estirante aqui assim, velho, ó, com a mão assim, ó, lá onde eu tô, lá, ó, vai lá, vai lá, lá, jogar que nem pedra mesmo, lá no estirante, lá, no estirante, não é mais jogar que nem pedra, assim, ó, ou não, aí, velho, aí não, não era aí não, velho, aí você vai enroscar tudo, velho, Você vai enroscar o pipa lá, mano, quebra aí, perde o réu, quebra aí, quebra aí, deixa cair, mano, você quebrou o galho, velho, mano, meu Deus do céu, deixa eu descer lá, velho, você perdeu meu pipa, velho, você tá enroscando ele, tio, Porque o senhor me dá tanta gente difícil, ah, diretex maravilhoso, olha, pegamos o cruz, o cruz, velho, olha, olha, mano, olha isso, o réu não acertou não, mas o galho, ele arrancou inteiro, mano, nunca vi isso, tio, Será que era premiado esse, mano? Cuidado, hein, velho, cuidado com o meu pipa, velho, Ai, 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 ai Aí abraço Kelvin, Kelvin de Itapensirica da Serra, um abraço do Carlos do Relo Valeu Fredê, t-tag, já dá que você vai soltar a palavra hein, Fredê Cadê o Pingo? Tá pegando o Pingo ou o Pingo? O cara falou que ele foi no CAPS pra pegar os caras pra fazer aqui Não, eu tô vendo, só o cara do CAPS aqui E ó, é o CAPS de manhã, de manhã que é o pior, tá ligado né, de manhãzinha E aí Gordão, mandando o relo pros caras aí, Fredê O Cássio, só chora quem voa, olha a minha alegria E a galera de Pinhalzinho lá, como tá, voa voa Agora eu sou voa voa né Olha, você tá de gordão do facão Olha aí Gustavo, isso que é amor hein Show de bola aí, show de bola Valeu Rodrigo, ganhou também? Olha, ela mimica mano E aí Fê, o Fê que tinha que ganhar, que é o churrasqueiro do dia né Fê Não ganha né Fê, os caras nunca viram pra você né velho É difícil velho E aí Igor, bora Felipe Olha o Felipe mano, olha aí Felipe Vai guardar ou vai empinar isso aí? Vai pro alto mesmo Vai pro alto né O carro da cepa chegou Bora BD Vamos ali no boa voa galera Olha o Emirim aí ó Olha o Emirim tá aí também hein galera Ei Rampão Tô com o Durecão É caraca hein Mais ou menos né Fê, olha aí o tamanho da nave mano Emirim é demais né Fê, tudo bom Fê? E aí Felipe E aí mano? Tá bom, tá paz, tudo bem? Da hora, da hora Da hora, tá gostoso né? Tá bom Tá batendo muito nos caras aqui ou tá mais ou menos? Ah, isso deu um trabalho ali hein Meu trabalho Felipe Da hora velho, da hora Tô gravando vocês aí Felipe E aí rapaziada E aí monstros? Como tão aí Felipe? Já, mas já os trabalhos Vê se a gente já tinha Mas já? Mas já? Mas já? Quem voa mais? Só fala quem voa Quem você acha que voa mais? Voa voa né? Voa voa, já tá escrito na equipe Não é ô Makoto? Quem voa mais? Não vou Makoto Não Makoto, satisfação viu? Ver vocês de novo aí ó Galera do Emirim sempre representando a arte hein Makoto E como tá essa linguiça de Bragança aí? É BD? Não tá queimando a linguiça não né? Satisfação BD, boa Que bom real de vocês Makoto É nóis Felipe Bora Rampex Sobe essa cruz aí que eu vou pegar hein É o cruz Bora galera Vuma ali no Makoto ali No Makoto não voa voa Valeu, valeu Felipe No Makoto ó Como tá a situação aí Felipe? Como tá? Como tá a situação? É Helicredo? É Credirelo Olha mano o espaço que vocês tem aí Vocês estão num lugar privilegiado aqui né? Satisfação BD Tamo junto mano Tamo junto Tomei, tomei agora Felipe É boa Felipe, bora? O Jair tá ali, eu vou dar um salve nele e já vou Pachepa de novo Ah ele saiu? Olha galera boa boa Olha o Nemer aí galera E aí Juliano? E aí Neymer? E aí Neymer? E aí Neymer? Beleza sete de janta? Olha fez a barba e aí ele... Beleza? O que vocês estão vendo aqui não é o Nemer, ele foi embora Tá diferente hein Tiago? Era o Bisa, agora é o Bo Agora é o Bo Que bom hein Pedro, que bom que vocês vieram mano Da hora né o lugar né, espaço todo né Eu vou pra Shepa de novo, eu comi um negócio pra ele e vou voltar mano E aí Danilão? Satisfação viu meu amigo? E aí Bicharel? E aí meu amigo? Satisfação te ver viu mano? Prazer aí Prazer velho Prazer velho Prazer moleque Da hora Vocês são da hora o Nemer, Genival aí Galera de Piauzinho aí voa voa Presidente da voa voa aí que é Danilão galera Jair aí a galera toda aí, terror dos Dutas ali galera Mano várias equipes da hora velho Da hora, da hora Da hora Obrigado aí pelos seus vídeos e pelo carinho Bora Fede, bora sete jantinha Bora Jair, bora meninos, bora Fede Vou Fede, foi mal, desculpa Foi mal Bora meninos Alô Fede Daqui de Piauzinho mesmo Pinto mano Obrigado Fede, obrigado pela pipa Toca aqui mano Valeu mesmo, parabéns hein mano Aí galera Pegou um grandão? Aquele grandão você pegou? Aí galera Show de bola hein Bora, obrigado Fede Valeu meninas aí galera Não vou me fazer tropeçar Não, 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 não Flores e espinhos Mostrando minha direção Qual é o sentido Pra viver num mundo como esse daqui O que fazer pra ser feliz O que fazer pra ser feliz O que fazer pra resistir Então vou me entregar a Deus Saber o que Ele quer de mim Então vou me entregar a Deus Saber o que Ele quer de mim E então vou me entregar a Deus Saber o que Ele quer de mim Então vou me entregar a Deus Saber o que Ele quer de mim Meu Jesus Cristo, saber o que Ele quer de mim Saber o que Ele quer de mim